Quando liguei o rádio, na voz a libertação Era o irmão missionário entrevistando o irmão Que tinha sido curado através da oração O povo glorificava com bastante emoção Esse homem de Deus muitas almas tem ganhado Travessando outros países e também muito estado Foi que um lágrima, muito choro para as almas se ganhar A sua coroa já brilha quando lá no céu chegar Com Deus na sua frente Quebrando as correntes As almas foi libertada Com Deus na sua frente Quebrando as correntes Eu pude ser libertada Quando eu aqui cheguei Na igreja Deus amou Eu estava no pecado Mas Jesus me libertou E curou minhas feridas E com sangue me lavou Hoje eu dou glórias a Deus Pelo nome do Senhor Com Deus na sua frente Quebrando as correntes As almas foi libertada Com Deus na sua frente Quebrando as correntes Eu pude ser libertada Eu pude ser libertada Muita gente me falava Eu não acreditava Milagre e cura divina Muitas vezes eu murmurava Então eu fui para ver E foi tudo confirmado Hoje eu dou glórias a Deus Seu nome é glorificado Com Deus na sua frente Com Deus na sua frente Quebrando as correntes As almas foi libertada Com Deus na sua frente Quebrando as correntes Eu pude ser libertada Eu pude ser libertada Os olhos tão chorando É triste meu desespero Minhas lágrimas caindo Só resta dizer adeus Já que você vai embora Mas um dia vai voltar Vou ficar aqui na igreja Vou vencer minha peleja Até Jesus voltar Não entregue o inimigo Aquilo que você tem A coroa preparada É sua, não é de mais ninguém As calçadas são de ouro E as luas também A mesa está preparada Na nova Jerusalém É muito triste ver as almas perecendo É um tirando a própria vida E outras vivendo Não consigo acreditar No que pode acontecer Mas se continuar assim O céu vai se abrir E os salvos vão vencer Não entregue o inimigo Aquilo que você tem A coroa preparada É sua, não é de mais ninguém As calçadas são de ouro E as suas também A mesa está preparada Na nova Jerusalém É muito triste ver as almas perecendo É um tirando É um tirando a própria vida E outras vivendo Não consigo acreditar No que pode acontecer Mas se continuar assim O céu vai se abrir O céu vai se abrir E os salvos vão vencer Não entrega Não entrega o inimigo Aquilo que você tem A coroa preparada A coroa preparada É sua, não é de mais ninguém As calçadas são de ouro As calçadas são de ouro E as suas também A mesa está preparada Na nova Jerusalém Jerusalém Não adianta ter carro importado Casar bonita na beira da praia Se você é um pobre miserável Não tem Jesus em seu coração E ser soberbo não adianta nada Mais importante é sua salvação Se com dinheiro você compra tudo Mas não põe Jesus no coração Você vive a vida correndo Não dá atenção a sua família Os seus filhos saem lá no portão Fica comigo, pai, só um pouquinho Não adianta ter muita fama Ser conhecido por todo lado Mais importante é conhecer Jesus Quem moveu por nosso pecado Não adianta ser orgulhoso Não adianta ser orgulhoso O que for com sangue lavado O que for com sangue lavado Não adianta falar bonito Ter muito idioma não adianta nada Mais importante é a coroa da vida Sua riqueza para a eternidade Não adianta ser orgulhoso Sua riqueza para a eternidade Sua riqueza para a eternidade Música Faz mais de quarenta anos Quando Deus revelou Ao missionário Davi Miranda A igreja Deus amou Trabalhando na batalha E nunca desanimou Cuidando desta doutrina A igreja do Senhor Música 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 Orando de madrugada Muitas vezes ele chorou Muitos enfermos foi curado E morto ressuscitou Orando dia e noite Muitas almas ele ganhou Sua coroa de glória Música O Senhor já preparou Música Música Sua esposa é seus filhos Música Que tanto te ajudou Batalhou o anjo forte Pra trazer o pecador As ovelhas machucadas O Senhor já resgatou Curou as suas feridas E com sangue E com sangue te lavou Música No começo dessa obra Muitos não acreditou Essa igreja abençoada Aqui onde eu estou Ele prega a verdade E nunca te enganou Pois quem gosta de doutrina Aqui ele ficou Música Hoje estamos reunidos Aqui nesta união Nós cramamos a Jesus Cristo Para dar a proteção Repreendemos o inimigo Joga ele pelo chão Pisa na cabeça dele Com jejum Com jejum e oração Música 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 Tem muita gente brincando de ser crente E ser crente não é brincadeira não Em a luta esse crente cai Tudo isso é falta de oração Quando o pastor está pregando a palavra Tem muita gente que fica murmurando Falando mal até da pregação Cuidado amigo, vigia meu irmão Tem muita gente que vai na igreja Só atrás de revelação E quando ele não é revelado Está murmurando no seu coração Não fique triste nem aboecido Procure agora sua vida consertar Não brinque mais com as coisas de Deus Porque ele é fogo, ele pode te queimar Não fique triste nem aboecido Procure agora sua vida consertar Não brinque mais com as coisas de Deus Porque ele é fogo, ele pode te queimar Não brinque mais com as coisas de Deus Não brinque mais com as coisas de Deus É agora não brinque mais com as coisas de Deus É agora não deixe pra depois Não brinque mais com as coisas de Deus É agora não brinque mais com as coisas de Deus Foi um preço muito caro Quem sua vida pagou Aceite-lhe agora Sua vitória É agora não deixe pra depois É agora não deixe pra depois Você precisa aceitar Você precisa aceitar É agora Sua vitória Jesus tem pra te entregar Não fique pensando Nem fique chorando Quando Jesus voltar Ele vai levar sua igreja E uma coisa Eu tenho certeza Eu tenho certeza Jesus te ama Ele quer te libertar É agora meu irmão Não adianta ficar pensando Ele quer a sua alma Quem custou por seu sangue Foi um preço muito caro Quem sua vida pagou Aceite-lhe agora Sua vitória É bom Senhor Aceite-lhe agora Aceite-lhe agora Hoje em dia A Igreja Deus Amor É uma igreja revelada Pelo milagre divino Tirou muitos das calçadas Deus usando o missionário Com carinho e muito amor Na sua simplicidade Muitas almas ele ganhou Muita luta ele passava Quantas vezes até chorou Com seu joelho no chão Ele nunca desanimou Com jejum e oração O inimigo ele derrotou Essa igreja revelada Foi Deus que aprovou Música Só Deus sabe que ele sofreu Pra trazer o pecador Deus com os braços fortes A ele ajudou Na luta das provações O evangelho ele pregou A semente foi plantada E Deus multiplicou Música 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 A doutrina com carinho e muito amor Essa igreja é um exemplo para todos os pecadores Só Deus sabe que ele sofreu pra trazer o pecador Deus com os braços forte a ele ajudou Na luta das provações o evangelho ele pregou A semente foi plantada e Deus multiplicou A semente foi plantada e Deus multiplicou O que adianta ter casa bonita Mas não ter Jesus no coração Ao seu lar não encontra a paz É só tristeza e decepção Oh meu amigo você que encontra triste Para você ainda há uma solução Aceitando a Jesus Cristo E ele te dará libertação Lá no céu não entra ouro e nem prata O seu dinheiro neste mundo vai ficar O que adianta ter diploma e ser estudado Mas se a Jesus você não aceitar Eu também vivia na ilusão Fazendo tudo o que o mundo oferecia Mas para mim brilhou foi uma luz E onde eu posso ver um novo dia Lá no céu não entra ouro e nem prata O seu dinheiro não entra ouro e nem prata O seu dinheiro neste mundo vai ficar O que adianta ter diploma e ser estudado Mas se a Jesus você não aceitar Eu também vivia na ilusão Fazendo tudo o que o mundo oferecia Mas para mim brilhou foi uma luz E hoje eu posso ver um novo dia O homem de Nazaré está passando aqui Tocando sua trombeta Chamando os que vão subir Eu vejo o poder de Deus Que passou aqui Com seu exército de anjos Também os querubis Jesus eu sei Que tu és ciel Que possa fazer o cego Enxergar o céu O paralítico anda O surdo vai ouvir Na igreja Deus amor O fogo sempre vai cair Aqui prega a doutrina Com toda autoridade O crente pra ser vestido Tem que viver em santidade Jesus eu sei Jesus eu sei Que tu és fiel Que possa fazer o cego Enxergar o céu O paralítico anda O surdo vai ouvir Na igreja Deus é amor O fogo sempre vai cair Aqui prega a doutrina Com toda autoridade O crente pra ser vestido Tem que viver em santidade Jesus eu sei Jesus eu sei Que tu és fiel Que tu és fiel E possa fazer o cego Enxergar o céu O paralítico anda O surdo vai ouvir Na igreja Deus é amor O fogo sempre vai cair Na igreja Deus é amor O fogo sempre vai cair No, na igreja Deus é amor No, na igreja Deus é amor Tem muita gente na igreja Querendo desanimar No começo da peleja Não quer mais lutar A luta na igreja é grande Mas grande vitória tem A luta só vão cessar Quando estiveram em Jerusalém A luta só vão cessar Quando estiveram em Jerusalém Jesus foi crucificado Lá na cruz do madeiro Hoje ele vive e reina E é verdadeiro Aceite ele agora Entrega seu coração Se Jesus vier agora Ficará na tribulação Se Jesus vier agora Ficará na tribulação Quando Jesus voltar O mundo vai se abalar Com amor, peste, fome e guerra Em todo lugar Não fique desconcertado Procure se consertar O fogo do inferno é grande Nunca mais vai se apagar O fogo do inferno é grande Nunca mais vai se apagar Eu vivia no pecado E na perdição Mais uma luz divina Brilhou em meu coração Foi quando aceitei Jesus Nas trevas brilhou a luz Creia neste homem Que foi morto lá na cruz Creia neste homem Que foi morto lá na cruz 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 Que foi morto lá na cruz